Com uma butina dessa, pegou uma agulhinha lá de ponta, varou a sola do sapatão. E pegou o pé mesmo. É? Acho que não vai servir não, hein, Rafael? Aí sim. Pô, o time veio, né? Tô falando pro Eduardo. Falei, vamos, tio. Falei, não, pai, não vou não, que eu vou me consertar primeiro. Daquele pé, mãezinha, brincadeira? Tá certo. Falei pra você que só vinha aqui de quem deu a chance. Você vai voar? Tá frio aí, Lu? Opa! Felícia! Aqui, ó. Aqui, ó, o manto. Olha a chave lá, pastor. É que ali no... Nossa senhora, olha a situação do... Irmão. Negócio fedido aqui. Fogado ainda, eu arrumo. A outra tá onde? A outra, né? No bico do sapato, você não viu. A outra, você não viu. Aqui é o escódico, é o escódico, ó. Três sapatiladas, é vambora. Vamos lá, vamos esperar um pouco. Só no escódico. Olha, você vê que essa calça de passear pra cá, velho? Você perdeu o juízo, ó. O que? O Josué perdeu uma meia. Aí você joga pelas costas. Nossa, sacolado tá tudo ali, eu vou pôr as roupas aqui, ó. Eu já vi com o meia pra jogar bola. Cadê a bola? Nada. Você já filmou, rapaz? Vixe, olha. O povo lá embaixo vai ver, falando. Ah, assim que você estava no monte? É, mano. Atacante, filma aí, atacante. Esse palhaço, rapaz, camarada. Tá com cara de gandulo isso aí. É, banheirista, rapaz. Banheira. Já fechou. Não vai passar com fedorenta ali no meu carro, mano. Tá cheiroso. Tá aqui, ó. Aquele tá pegou. Tá hipótese. Ô, Torre, ele tá queimando o meu filho. É, eu tinha o nosso mascotinho. Você fala lá com os meninos, lá. Falei, vamos, tí. Não vou não, papai. Mas vamos lá agora, abrir o caminho no meio do mar. Morar pela tua vida. Pela tua família. Pra você se consertar. Porque o vacão tá aqui, ó. Ô, povo. E Deus vai te abençoar. Eu vi que ele arrumou um pior que você. Dobra teu joelho aí agora. Você que tá me vendo na internet. Tô botando com o facão. No YouTube. Eu tô bravo. Porque tá frio. Mas é salva, Brasil. Esse daqui é o meu pastor. É nóis. Ele pegou a vental. Qual a sua expectativa pra esse dia de hoje? Amados irmãos audintes, a cadeia da voz da liberação. Esse negócio branco tá parecendo. Agora está melhor. Hoje eu vou aprumar os olhos. Hoje eu vou. Caga de olhar torto pros outros. Ele é fodado, ele ficou torto pra gente. Faz parte da nossa turma. Deus, querido e maravilhoso. Deus, querido e maravilhoso. Nós estamos nesse momento reunido Se preparando para descer o monte Nós vamos ficar três dias aqui Está eu, o irmão Ederson Os irmãos ali na frente se preparando Para buscar a Deus Em prol da sua vida, da sua família Para Deus mudar a sua história Para Deus curar a sua enfermidade Creia que a vitória vai chegar no nome santo de Jesus Deus é contigo Não tema não Que o esforço da sua vida valerá As suas orações vão ser ouvidas Os pedidos de oração vão ser queimados aqui no mato E Deus vai ouvir as vossas orações As vossas súplicas no nome de Jesus Deus te abençoe Fica na paz No nome santo de Jesus Nada a declarar irmão Essa é a voz do nosso pastor Ele não tem nada para falar, está vendo? Esse é o pastor que nos ama Que é No Ah, Ani 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 Fala para ele lá A lenha que ele vai buscar É, amados ouvintes Esse momento nós estamos descendo Aqui no Monte de Extrema Esse é o trajeto que a gente está fazendo em Mata Fecheada Junto com os irmãos Irmão Ederson Irmão Eduardo Irmão Jonas Pastor Josué Evangelista Rafael aqui vos fala Para orar pela vossa vida Para Deus visitar a sua família A sua história Porque Jesus mesmo nos ensinou Orar-vos uns pelos outros E nesse lugar tremendo Maravilhoso Que Deus conservou Criou pela sua própria mão A Bíblia diz assim, amados irmãos Orai-vos Um pelos outros E nesse momento O povo de Deus Está a caminho Buscando O lugar certo Revelado por Deus Para orar em prol da sua vida Em prol da sua família Veja, amados Aleluia Como Deus é tremendo Como Deus É Maravilhoso Estamos num lugar abençoado Guardado por Deus Para orar em prol da sua vida Em prol da sua família Em prol Daqueles que você o ama Jesus te ama Ouvinte Jesus tem algo Bom para fazer No meio da sua vida Creia Na misericórdia do Senhor Que grande É as bênçãos de Deus Sobre a vossa vida Amados irmãos Não se entristeçais Nos dias mal Mas sabei-vos Que a graça do Senhor Em breve Chegará até as vossas vidas Veja O trajeto Lom Difícil acesso No meio do mato Vegetação Mas Deus Mas Deus É aqueles que Nos dará A vitória Pelo sangue De Jesus Cristo Deus abençoe a vossa vida Irmãos Daqui a pouco Estaremos num lugar Determinado Para orar Pela sua vida E da vossa família Em nome de Jesus Recebo A doce paz Do Senhor e Salvador Jesus Cristo Glória a Deus A doce paz Crê em Jesus Jesus Cristo Que te abençoe a vossa vida Da sabedoria Para nossos filhos Pai Senhor meu Deus E meu Pai Nós estamos aqui Senhor Que nós possamos ensinar O caminho Que nossos filhos Devem dar Junto com os irmãos Para que eles vão Vá bem Senhor Neste momento De oração A Deus Abençoa Pai Abençoa nossos filhos Senhor Que é o futuro Da nação Senhor Abençoa nossos filhos Abençoa nossos filhos Destes irmãos Que se encontram aqui Derrama do teu Espírito Santo Senhor Faz a tua glória Abençoa nossos filhos Abençoa nossos filhos Abençoa nossos filhos Aleluia 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 Oh glórias Aleluia Aleluia Entreguei a minha vida Para Jesus E agora Usa Senhor Através do louvor Usa meu Pai Manda fogo Jesus As pessoas Vão dizer de mim Som a Ele Vou subir Sua vontade Vou fazer Aleluia Encontrei Em seu amor Aleluia Glórias O meu Deus A minha vida E tirando Toda a dor Doi O medo Que eu existia Foi embora E eu senti O poder de Deus Agindo sobre mim O meu Deus é forte, justo e verdadeiro, príncipe da paz Me amou primeiro, é fiel comigo, sempre meu amigo Mesmo eu sendo falho, fraco e pecador, seu meu Deus é forte Aleluia, Jesus opera através do louvor Príncipe da paz, me amou primeiro, é fiel comigo Sempre meu amigo, mesmo eu sendo falho, fraco e pecador Sempre me amou É Deus, sempre nos amou Senhor Aleluia, Deus temendo, tu és maravilhoso Bem amados irmãos, nós estamos nesta manhã aqui no pé da serra A 3 mil metros de altitude, junto com os irmãos nesse momento Rastelando, fazendo um novo acampamento para a glória de Deus Um lugar mais protegido, mais isolado, para termos mais comunhão com Deus Aqui a nossa frente vocês vão ver os irmãos rastelando, buscando a presença do Senhor Cortando, preparando ao fundo o pastor Josué dando ordem aos irmãos Para rastelar ali, rastelar ali Aqui estão os irmãos que estão querendo ser consagrados em fevereiro Estão fazendo a média com o pastor Josué e com o pastor Silvio Dá ordem para eles Silvio Diga para eles onde que é Silvio, qual a expectativa do novo acampamento? Amados ouvintes, esse é o pastor Silvio Silvio Reis Silvio Reis, filho do pastor Josué Reis Aquele ali é o que mais faz a média Está procurando o cipó para a gente poder balangar daqui a pouco Amados irmãos, o tombo ali, ali embaixo ó É a cachoeira do tombo Irmão, nós vamos botar a fita, começar de novo Desculpe, falha técnica Aqui é o momento de descontração Onde está o Tiaguinho Tiaguinho, olha para nós Tiaguinho O que você está sentindo estar ao lado do seu pai trabalhando nesse momento? Tiaguinho cresceu Bem irmãos, o Tiaguinho abraçou o seu pai ontem de madrugada com medo do frio Da onça pintada, chega lá perto do seu pai lá Fala benção pai Pode ver que o Tiaguinho sai de perto do pai Sempre está do lado do pai Fazendo a média O clima para cortar muito, está bom E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui ao fundo estão os dois pastores Pastor Silvio Pastor Josué Qual a expectativa da vitória no dia de hoje pastor? Muito grande Deus vai nos abençoar fortemente Milagre vai acontecer O povo lá embaixo vai receber a benção de Deus Pastor Silvio Qual a expectativa de vitória para o povo Nesse domingo lá em Vargem? Muita vitória irmão Estamos aqui no tempo para a glória de Deus Esse ouvintes é o pastor Silvio Ao nosso lado aqui Está o futuro diácono da igreja Manaim Mostrando como se corta Uma raiz nos dentes Qual a expectativa para fevereiro? Diácono Jonas Deus é que sabe Irmãos Isso é um exemplo de não fazer Cortar uma orquídea Não Não Por toda a vida Ó Senhor te louvarei Pois meu fôlego é a sua vida E nunca mais me cansarei Posso ouvir a tua voz Que é mais doce Que é mais doce do que o mel Que me tira Que me tira Que me tira desta cova Que me tira Que me tira Mas tua voz Olha a mão Olha a mão do Silvio Nuguites Nuguites também disfarçado Tiaguinho Olha lá Olha lá Olha lá Olha a tenda Olha para vocês Como é que está Nossa tenda Olha aí Olha 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 o mato Olha Vou puxar Vou puxar para vocês Verem como é que está Tão o tempo fechado aqui Olha O sol não apareceu Nós estamos aqui ó Isso aqui ó O nosso barraco Situação dos irmãos aqui acampados É É Ô Silvio Eu nunca vi isso aí Esse camarada Ele pegou a benção Ó O Ni deitou ali O Du deitou do lado E eu deitei assim né Aí José deitou Antes de tudo O Múcio se ajeitar Ele veio e deu um mergulho assim ó Salto triplo Lá de cima da tenda Daqui a pouco Nós vamos fazer um estudo Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Não Ele cantou aquele Não precisa Irmãos Esses são os irmãos Nós estamos aqui no monte Nós acabamos de ter O ensinamento da palavra de Deus Gloriosa O nosso coração Onde Deus nos abençoou Tá ali ó Vou puxar aqui pra vocês Poderem contemplar direitinho Aleluia Da direita pra esquerda O Eduardo O Ederson Rafael Silvio O Jonas Aleluia Então ali os servos de Deus Nós tivemos agora mesmo Orando o Senhor Clamando o Senhor E Deus falou tremendamente Nosso coração Que Deus possa abençoar A vida de todos vocês Que vão poder ver esse vídeo aqui E que a graça e a misericórdia de Deus Seja na vida de cada um Em nome de Jesus Esse é o povo de Deus Estamos aqui na cruzada de fogo Grande a vitória que Deus vai dar pra você Pra sua vida Acha a lenha seca pra fazer o fogo Mas nós vamos encontrar Aí ó Tá o Eduardo O Rafael O Rafael O Jonas O Pastor Silvio Esse aí de toca O Ederson Esse aí Esses são os servos de Deus Que Deus preparou Que Deus preparou Nós estamos aqui buscando a Deus Aleluia Nós estamos indo agora Atrás de lenha Porque como vocês podem observar Ó O mato tá muito molhado Choveu a noite toda Se molhando bastante os colchão Mas graças a Deus Estamos aqui firme e forte Crendo que a vitória é nossa Em nome de Jesus Deus abençoe Temos que fazer o meu coração Temos que fazer Temos que fazer Temos que fazer Se inscreva no canal. 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 E aí, se inscreva no canal. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, o e aí, Olha, uma larga de plaga. 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 Ele vai fazer na vida de cada um que aqui está, nesse lugar tão lindo que é esse monte santo do Senhor. Deus abençoe. Em nome de Jesus, que Deus possa guardar, livrar a todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Você viu, se não abrir a porta, ele trava sozinho. Eduardo, Rafael. Pai do Senhor, irmão. Aparecendo a gente, irmão. Você está vendo? Mas não é esse porte aí, o Tom. Aê. O motorista. O motorista, nosso Tom. A bugiganga do Pastor Silvio. Ali. Aqui é o Pastor Silvio. Aê. Aqui é o lugar onde nós entramos. Isso aqui é uma torre da Embratel. Olha lá. Ó. Aqui é uma torre de transmissão. Mas nós não precisamos disso aí para falar com Deus. Nós transmitimos direto, ao vivo. No fundo lá está o mato, onde nós entramos. Aqui, ó. Placa de advertência. Vai lá, vai lá. Vem, esses caras aí. Só vou falar do Tiaguinho. Posso falar só a revelação do Tiaguinho? Solta o trigo que ele deu para agarrar o... Aí é o mato onde nós entramos. Como é que o mato é? Eu já deitou de um lado. O Nildo no outro. Eu do lado unir. Não. Antes a gente não tinha deitado, né, Eduardo? Só o Josué. O Josué deitou de um pulo assim, ó. Do lado e falou, ó. Vou dormir aqui. Do lado de quem? Do pai. Do Tiaguinho. Ela fala que não tem juízo, não. Ele quis mudar de lugar. Ah, deixa de ser mole. Ai, meu pai do céu. Pode ir ver. O que é o mato? Fala a verdade. Se eu queria dar a volta, a gente não tá. Não. É isso aí. É isso aí, meu pai. Não foi caro feito. Que foi que tava, filho. Tinha que tava, filho. Vem. Tem que falar pra mim, hein? Tem que falar assim. Ah, eu vou ciço aqui pra sorrir. esperando não chegar para pegar o pastor silva foi muito bom muito abençoado grande deus operou maravilhas nossas vidas foi três dias de bênção de vitória aqui eu tô pra você ter uma idéia é o mato onde nós oramos lá no fundo o caminho onde vem para embratel que lá estão esperando chegar um carro vai pegar o pastor silva só aguardando o carro nesse momento que a volta são a vegetação vocês podem ver o lugar onde deus tem derramado muita bênção sobre as nossas vidas a maravilha acontecido e deus tem mais a fazer no final do mês nós estaremos voltando para adorar a deus para buscar o senhor porque ele é maravilhoso em nome de jesus que deus abençoe a vida de todos vocês que nos vê e nos escutam neste instante sejam abençoados pela graça e misericórdia de deus amém aqui lá o carro aqui lá o carro o meu carro veio buscar junto com o tom meu sobrinha está os irmãos lá ó os irmãos que estão lá em nome de jesus recebam a bênção de deus e um ou não trabalha na funciona hoje aguardem o aumento no pito aí e aí a área funda a jornada Olha o mato mais espesso. Se inscreva no canal e ative o sininho.